Esta cidade é a tua cidade, entregamos São João de Meriti para você, Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, com teu amor a Deus. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar nossos corações, vem incendiar com teu amor a Deus. Esta cidade é a tua cidade, entregamos São João de Meriti para você, Senhor. Gostei da participação, Deus é bom, valeu. Um novo cantico, ao que se assenta, sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao rei dos reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Ele está vestido do arco-íris. Som de trovão, danzes relâmpagos. Amém. 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 Amém.